Pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos ao nosso canal, Ateliê Arte e Evolução. Gente, para variar, uma mega dica que eu vou passar. Gente, vocês vão precisar de garrafa Bacardi, carta ouro ou branca, tanto faz. Vocês vão precisar de uma garrafa comprida e vão precisar também de uma Porto Rico. Porto Rico, gente, geralmente ele é menta, ele vem menta, vem de vermelho lá. Vamos dizer que é menta, aqui ó, tem até o restinho ali. O pessoal que toma isso, eu já tomei rios dessa porcaria, falei, desculpa. Porcaria não pode falar, gente. É porque bebida não é boa, mas se não tivesse bebida também, a gente não vai poder fazer artesanal. Então, é o seguinte, já tomei muito isso com cachaça. A verdade é essa. E o Bacardi, a gente tomava isso com coca. Olha só. Então, o que que acontece? Vai precisar de um Bacardi, uma garrafa dessa de Porto Rico, e todo bar, de todos os locais, pelo menos do nosso Brasil, tem. Por isso que eu tô dando um nome, eu não tirei, justamente pra não ter erro. Gente, se eu conseguir, todo mundo consegue. Só que é o seguinte, não é uma garrafa, não é um produto de uso muito comercial, que se vende muito. Então é o seguinte, vocês vão ter que ficar em cima dos donos de bar. Entendeu? De bar, de... Gente, onde boate, esses lances aí, é... Ai, sei lá o quê. Gente, tá torta aqui, mas se eu for consertar, vai até sair do lugar. Deixa pra lá. Então é o seguinte, vocês vão conseguir. Aí, o que que vocês vão fazer, gente? Vocês vão precisar de cortar 16 centímetros e meio. Os 16 centímetros e meio, gente, ela vai ficar justamente abaixo da palavra escrito coquetel alcoólico. Olha lá, ó. Vendo que eu risquei aqui? Então, são 16 e meio. Dá certinho, gente. Aqui, ó. Da pontinha do gargalho até aqui, olha lá, ó. 16 e meio, ó. Olha pra vocês verem. Peraí, saiu fora aqui. Ó. Aqui, ó. Pronto, 16 e meio. Vocês vão precisar de uma garrafa de vinagre toscano. Já falei com vocês, gente. Vocês vão ter que arrumar um universo disso. Só que é o seguinte, gente. Ela é... 11 centímetro, vírgula 2. Que é o que você... Pra ela se encaixar melhor aqui, ó. Desculpa. Pra ela se encaixar melhor aqui, agora virou festa. Todo dia que eu vou gravar, eu tenho que... Dar uma engasgadinha. Então, vocês vão precisar, gente. Sem... É porque essa aqui já é pra um outro lance que eu vou fazer. Então, são... 11 centímetros, vírgula 2. Essa aqui tá com 14. 11,2, é isso aqui, ó. Entendeu, gente? Simples assim. Pra ela se encaixar perfeitamente aqui. Essa aqui não tá encaixando perfeito, porque essa aqui é pra um outro detalhe. Eu não vou cortar ela. Porque como eu já tô fazendo essa, vai ficar mais fácil pra vocês. Então, gente, eu vou cortar aqui. Os 16 centímetros e meio. Eu vou cortar aqui, porque eu nunca corto tudo, mas tudo bem. Pronto. Pronto. Só uma pequena acertadinha aqui. Gente, como a gente corta mão livre, nem sempre fica assim, aquelas coisas fabulosas, entendeu? Por isso que eu corto sempre um pouquinho, para mais, para não ter erro. Gente, só um segundo. Gente, é o seguinte, ó. Encaixou, ela encaixa perfeitamente aqui. Gente, essa garrafa, ela vai ficar no estilo árabe. Entendeu? Então, eu vou virar igual a outra aqui, para não ter erro. Olha lá, ó. Perfeito, olha. Ó. Viu? Nós é nós. Agora... É porque a outra embalagem, gente, estava muito, estava muito estragada, porque geralmente o pessoal não sabe manusear essas garrafas. Eles apertam. Então, nossa, gente, quando eu vejo uma garrafa estragada, nossa, eu tenho vontade de ir na pessoa e dar na cara dela, desculpa, gente. Mas eu falo, você sabe que eu não aguento, eu sou sincero demais. Porque é muito triste, gente. O plástico, ninguém tem cuidado, ninguém tem amor a ele, sabe? É todo detonado. Então, o que que acontece? Fazer o que, né, gente? Gente, é o seguinte, então a outra não deu, por isso que eu tive que cortar. Ela vai ficar... Gente, essa aqui eu vou fazer a outra, tá? Essa aqui ainda tem um resto ainda de conhaque lá. Que é aquela ali, inclusive, quebrou o gargalho quando eu fui tirar o... Ah, esse lance que fica em cima. Ela vai ficar no total... Ah, não, espera aí, gente. Errei. Vai ser mais ou menos que eu vou ter que descontar dois centímetros aqui, tá? Não, gente, que burrice. Desculpa, gente. Eu tô meio... Tô ficando muito retardado. Ó, gente. Fica quieto aqui, agora vai ficar certinho, ó. Pode ficar um pouquinho menos, que se por um acaso não cortar direitinho, vocês não cortarem direitinho, ela pode ficar um pouquinho. Isso não tem nada a ver, não. É bobagem, é só pra dizer. Ela vai ficar num total 48 centímetros e meio. Olha o tamanho que a dona mostrinha vai ficar. A dona linda, maravilhosa. Uau! Gente, é o seguinte, tá vendo como que encaixa perfeitamente, olha? É o seguinte, é o seguinte, essa aqui eu ainda vou dar um acertinho nela. O ideal, se fizer, é o seguinte, vocês podem fazer o gesso, coloque aqui, quando ele tiver já a ponto de endurecer, você passa a, vão dizer, a cola de silicone, que eu prefiro ela, que eu prefiro ela, que aí tem como você ajustar direitinho, aí vai colar ela aqui em cima. Se vocês não quiserem fazer com gesso, pode usar areia, mas o gesso eu acho melhor, tá bom? Vai pôr o gesso aqui, quando ele tiver já firme, vão dizer assim, quer dizer, aí vocês vão colar ela bonitinha, colar e passar o gesso e deixar ela secar. Aí vem a parte de cima, que vocês podem fazer simultâneo, entendeu? Que é só fazer o gesso e colocar. Só que essa linha aqui, ela, eu vou ter que dar um jeitinho de girar ela, porque ela ficou quebrada, então eu acabei não vedando ela aqui em cima. Agora essa aqui, não, essa aqui, por exemplo, se for o caso de eu fazer essa aqui, o que vai acontecer? Eu vou colocar o gesso nela toda, porque vai ficar tampado aqui em cima. Ela tá lá com a tampa, tá vendo? Aí o que que acontece? Aí ele não vai entrar no interior da garrafa. Agora esse aqui, querendo ou não, ele vai entrar. Então eu vou ter que fazer uma quantidade maior, pra ele ficar somente aqui. Então eu vou ter que encaixar, jogar pra dentro, voltar ele todo, pra terminar com ele assim. Igual eu já ensinei várias vezes. Entendeu? É isso. Depois que terminar, tiver tudo bonitinho, tira os adesivos. Aí vocês vão escolher o papel que vocês quiserem. Ou papel higiênico, ou papel toalha, papel de seda, guardanapo. Jornal. Eu não recomendo o jornal não, gente. O jornal é pra outras coisas. Igual eu falei naquela época. Eu fiquei desgostoso com o filtro de café. Mas na realidade, gente, o filtro de café é maravilhoso. Eu tive a infelicidade dele mofar. Então é por isso. Só por isso. Mas não tem nada a ver, tá bom? Ele é um papel maravilhoso. Eu tive só a infelicidade e também não devia ter falado assim. Porque quem mexe com reuso não pode desqualificar nada. Mas eu tenho o direito de gostar. O que eu gosto? E gosto mais do papel de seda. Agora, gente, eu vou ressuscitar uma coisa. Eu tô falando agora que breve eu vou tá fazendo. Eu vou usar um papel que tem muitos anos que eu não uso. Tem no mínimo uns 20... Gente, sem mentira nenhuma. Uns 25, 27 anos mais ou menos que eu não uso. Eu vou mostrar um negócio... Ah, não, não vou mostrar não, gente. Sinto muito. Porque vai estragar a aula que eu vou dar desse detalhe. Vocês vão ter que acreditar em mim. E é bom que na época eu falo dele. O papel que eu vou usar. Ele é mais caro, gente. Mas assim... A textura dele é fabulosa. Vocês vão ter que conhecer na época, tá bom? Então, gente, eu acho que ficou bem claro. Vocês vão precisar de uma garrafa de bacardi, uma Porto Rico, cortando ele 16 centímetros e meio, vai colar ele aqui, adesivar, vai engessar essa parte e vai engessar a outra ou coloca areia. Eu recomendo o gesso. Gasta-se um pouquinho só a mais. Gente, o gesso custa um real o quilo, gente. Se vocês comprarem um saco de 40 quilos, vocês vão pagar aqui em Belo Horizonte, custa 19 reais. Eu não comprei, não. Entendeu? Mas é por aí. Porque eu prefiro ter sempre mais novo. Então, gente, é isso aí. Eu vou engessar. Depois que tiver tudo prontinho, papel toalha, aí eu encaixo os vídeos e dou a definição geral, tá bom? Então, por enquanto, é isso. Ah, eu falei que é 11,2 centímetros aqui do Toscano. Então, pronto, gente. Depois eu volto. Gratidão. Pessoal, já endureceu. Tá vendo que ela ficou branca agora? Ó, mesma garrafa. Então, já tá pronta essa parte. Agora, essa aqui, gente, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu posso até tentar, mesmo que eu tô com pouca bateria, pra poder esperar ela endurecer. Igual eu falei com vocês, eu vou ter que preparar o gesso. Já vou deixar adesivado. Gente, vocês têm que dar um acertinho aqui. Esse aqui, eu vou falar pra vocês, gente. Olha. Ela, é pra ganhar um outro estilo. Ai, meu Deus. Só de eu falar, parece que tá virando psicológico, só de eu falar. De frente, gravando, começa a dar um pigarro nojento, uma coisa antipática. Gente, o que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Eu falei que eu vejo um plástico, que eu fico com ódio. Não é ódio, gente. É porque é muito triste você ver uma coisa que dá pra tanta gente usar e julgado. Amassado, todo destruído, detonado. É muito triste. Sinceramente. Vocês precisam de ver é quando eu vejo garrafa de selvagem na rua detonada. Que os bebum tomam pela noite afora e jogam, descartam em qualquer lugar e às vezes amassagam ela inteira. Nossa. Fico triste. Mas fazer o que, né, gente? Infelizmente, o ser humano ainda não aprendeu a respeitar nada. Nem a si próprio, quanto mais as coisas que estão aí, né? Ai, deixa pra lá. Então, gente, eu vou fazer o gesso. Gente, não vai precisar. Sinceramente, olha. É só passar o adesivo aqui, pôr o gesso e simplesmente encaixar ele aqui e dar uma ligeira sacudida só pra ele coisa. Porque, na realidade, gente, eu tô fazendo isso por causa desse detalhe aqui. Aí vai ficar uma garrafa de, como se diz o outro, de respeito. Sinceramente. Agora, os amassadinhos que estão aqui, gente, fazer o que? Eu vou botar papel toalha, papel seda, justamente pra ajudar a amenizar isso. Mas, não vou preocupar. Porque, infelizmente, ela tá detonada dos dois lados. essa daqui também tá detonada. Não tem jeito. Infelizmente, a verdade é essa. Então, a gente vai criar no que der. Tá bom? Gente, é isso aí. Eu acho que esse detalhe não precisa. Gente, vocês já cansaram de ver. Só vou fazer o gesso e vou colocar ele quase que até na boca, que é assim. Ah, recomendo o seguinte. Põe um prato, porque, como eu vou encher, ele vai ficar compacto, ele pode escorrer. Aí, você não vai sujar o seu, igual o meu, que tá todo detonado e todo manchado. Entendeu? Porque não tem jeito. É por isso. Tá bom? Não tem erro, não. É só fazer ele mais cheio. Enquanto você encaixar, ele vai entornar. Aí, você vai, depois recolhe, descarta. Não tem outra alternativa, não é não? Gente, gratidão. Até a parte da decoração. É igual eu falei, tô prometendo, mas uma hora eu compro tudo, tá bom? Gratidão. Gente, como foi uma coisa que eu nunca fiz, então eu resolvi fazer aqui com vocês. Já passei a cola, tá vendo? lá, ó. Resolvi. O que que eu vou fazer? Eu não enchi, não. Eu resolvi não encher, porque eu vou circular ele aqui, porque senão ela realmente vai ficar um pouco pesada. Aqui, ó. Agora eu vou encaixar ele aqui. Gente, eu tenho que nivelar ela aqui, vocês vão me perdoar, mas eu tenho que virar ela aqui pra cá, porque aqui ela tá certa. Eu falei, falei, mas é porque tem tanta coisa aqui, gente, pra tirar no... Realmente, é tenso. É por isso. Essa mesa é muito grande, gente, muito grande. Por isso que fica muita coisa... Ai, esqueci, fica torto, gente, nossa. É triste. Mas acho que não ficou, não. Tô passando o dedo aqui, é porque fica esses... Esses pingos de cola aí dá volume, né, gente? Agora, já que eu voltei, então, vou fazer o negócio direitinho. Não precisa não, gente, mas eu vou fazer isso. Peraí, só um pouquinho. Vou adesivar ela aqui. que não precisa não, mas só pra garantir. É porque eu queria a larga, não era essa que eu queria. mas veio essa, agora vai ela. Aí, gente, então, eu vou só agitar um pouquinho aqui, ó, rapidinho ela vai endurecer. Como eu falei pra vocês, primeiro eu fiz em cima, né? Agora eu tô fazendo aqui, justamente, aí vai secar, vai engessar, elas vão endurecer tudo junto. Agora essa aqui, gente, já que eu voltei, tem que explicar direito. Deixa por... Não precisava falar, mas tô falando que às vezes sempre tem um novo, né, gente? Então é o seguinte, deixa depositar o finalzinho dela toda aqui. Apesar que ela ficou quase compacta aqui. E já tá endurecendo. Tá bom? Olha que diferença que dá. É isso aí, gente. O resto é fácil. Gratidão. E aí, gente.